Brasil ultrapassa 430 mil mortes por Covid, com 2.340 registradas em 24 horas. País contabiliza 430.596 óbitos e 15.436.827 casos, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com informações das Secretarias de Saúde. Média móvel está em 1.917 mortos por dia. O Brasil registrou 2.340 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quinta-feira 1.3430, 596 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.917, abaixo da marca de 2000 pelo terceiro dia seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 24%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes do vírus. É a maior queda percentual registrada desde o dia 11 de novembro quando ficou em menos 27%. Os números estão no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta quinta. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Nenhum estado apresenta tendência de alta nas mortes, já com tendência de queda aparece em 21 estados e o DF. É a primeira vez na pandemia que se registram tantas unidades federativas com óbitos em queda simultaneamente. O Brasil completa agora 113 dias com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000, foram 55 dias seguidos com essa média acima da marca de 2.000. Veja a sequência da última semana na média móvel. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia 15.436.827 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus, com 75.141 desses confirmados no último dia, a média móvel nos últimos sete dias foi de 61.115 novos diagnósticos por dia, e isso representa uma variação de 0% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica a tendência de estabilidade também nos diagnósticos. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos sete dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás, entendo os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Balanço da vacinação contra a COVID-19 desta quinta-feira 13 aponta que 37.744.357 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a COVID-19, segundo dados divulgados até às 20h, o número representa 17,82% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 18.807.027 pessoas, 8,88% da população do país, em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 56.551.384 doses foram aplicadas em todo o país. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, o Globo, Extra, o Estado de S, Paulo, Folha de S, Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal, saiba mais.